Bom galera, Cacá Balomar aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Rocket League Galera, no vídeo estamos aqui para fazer um review completo aí de todas essas novidades Do P-Date 1.66 que foi lançado agora há pouco no Rocket League É, no caso, essa daqui é a atualização da Season 12 Antes, galera, já sabe, já deixa aqui o like, se você não vai querer um canal, se inscreve, se é muito bem-vindo E você se espera com o prédio de Rocket League lá na loja Louga Usando o código KBM vocês ganham 6% de desconto, além de eu dar aí bastante o canal Mas, bom, vamos aqui para as novidades, né Para quem não sabe, terminou aí a Season 11 e começou a Season 12 Com isso tivemos um pequeno reset na calibragem Ou seja, vocês vão ter que fazer MD10 de cada playlist Tanto aqui do modo competitivo, tanto aqui do modo extra mods Para vocês pegarem o rank Seu rank vai ser bem parecido com o rank que você terminou na última Season Então, por exemplo, aqui no 3 e 3 eu terminei em Champion 3 Div 1 Eu vou pegar basicamente a mesma coisa depois dessa MD10 No 2 e 2 eu terminei GC Provavelmente eu vou pegar por é, acho que eu vou pegar um C3 por aí E assim vai indo, né, galera E também foi resetada aqui a parte da Season Reward Level Então vocês tem que ganhar aí 10 partidas para subir para o Bronze Depois Prato, depois Ouro E assim vai indo até vocês conseguirem aí o DGC Que é a recompensa final da sua Season A recompensa que você vai ganhar quando acabar a Season 12 Que deve durar aí uns 3, 4 meses E como eu já falado, foi um pequeno reset Ou seja, não foi um grande reset Então não vai acontecer o que muita gente queria, infelizmente Mas, bom, passando para a recompensa essa Season 11 Já foram entregues, no caso eu estou aqui com ela só Vou demonstrar aqui para vocês Novamente foi Boost E, bom, começando aqui pelo Boost de Bronze Olha só O som eu não gostei nadinha, galera Eu achei muito zoado o som desses Boosts Olha só De Bronze é bem feinho Aí temos aqui o de Prata O som, meu, incomoda demais, na minha opinião Ó, o de Prata aqui Aí temos o de Platina Ó, vai ficando cada vez mais alto Temos o de Ouro Temos o de Diamante Ó, que é bem parecido com o de Platina, ó A diferença é só um pouquinho mais escuro Mas quase a mesma coisa O de Champion O som está mais alto ainda E no final aqui O de Grand Champion Que é todo vermelho Que foi o qual eu peguei Olha só Eu, sinceramente, não gostei, cara Das recompensas É, o som, tipo Incomoda Eu acho que o som da Season 8 É melhor que o da Season 11 Que é muito, sei lá É, bem fino, sabe Tipo Bem agudo O som do Boost Diga aí nos comentários Que vocês acharam Dessas recompensas Mas, bom Também temos a tag, né De GC Que foi dada aí pra todo mundo É, no caso Eu ainda não tô com ela aqui Porque o jogo bugou Basicamente Ninguém recebeu a tag de Grande Campeão Da Season 11 ainda Eles devem Arrumar isso logo, logo Enquanto isso Ninguém tá com a tag Literalmente Pelo menos na hora Que eu tô gravando esse vídeo Ainda não Ninguém recebeu Que o update acabou de lançar E também Outra novidade que tivemos É que Tivemos mudanças aqui Na questão do áudio do jogo Agora temos aí O áudio HDR Basicamente ele vai Se aprofundar mais No som daquilo Que você está fazendo Por exemplo É O som ambiente do jogo Vai ficar Acho que um pouco mais baixo Dependendo Do jeito que você Tipo Tá com a bola ali Sabe Tipo É um som que vai se adaptar Em questão de Volume Volume É mais ou menos isso Eu não sei muito bem Explicar Sobre esse som Esse HDR De som Mas é uma melhoria aí Interessante E que não tem muito Que eu mostrar aqui Pra vocês Porque Não vai ter muita diferença Eu acho aqui no vídeo É mais vocês jogarem E testarem vocês mesmos Aí no jogo de vocês É Pra ver se vocês conseguem Sentir alguma diferença No Nessa questão Do som do jogo Mas É uma melhoria Eu acho que bem interessante Que com certeza Vai ser É Algo bom É Para o áudio do jogo No geral Passando agora aqui Pra garagem Temos uma nova antena Da Monster Cat Toda atualização Eles colocam uma nova Dessa vez Essa aqui Desart Stars Essa aqui é a anteninha E Bom Bem simples Eu não gosto de usar antena Nunca vi ninguém usando Antenas da Monster Cat Mas beleza E além disso Tivemos uma mudança visual Na questão dos itens Pintados Aqui do seu inventário Antes ficava com uma Bordinha ali Indicando a cor Agora não Agora é escrita Aqui em cima Do nome do item A cor Daquele item Que você pegou Do item pintado Nesse caso aqui O meu guardia GXT É roxo Aqui ó Purple Bem em cima Não tem mais aquela Bordinha A mesma coisa aqui Com o de lima E o branco Também Aqui o white Olha só E se é um item Pintado e certificado Ao mesmo tempo É Ele vai A cada dois segundos Vai trocar No caso Eu tenho essa celestial Aqui Branca Que ela é pintada De branco E também tem a certificação De goleiro Então tipo Ela muda A cada dois segundos Aqui pra mostrar O item pintado E depois o item certificado E assim vai indo Então É algo aí Uma mudança visual Até que interessante Que eu acho que ficou Mais bonitinho Inclusive né Diga aí nos comentários Que vocês acharam Mostrando aqui ó Ó Preto Azul Vermelho Ó Esse aqui também é Certificado E assim vai indo Fica mais fácil De você saber Que cor que é Aquele item Literalmente Porque as vezes Com aquela bordia Você confundia Se era amarelo Ou lima Ou se era branco Ou cinza Ou preto Então agora Fica mais fácil De você saber a cor É E além disso Também A gente tem Novos status Em partida O primeiro deles Que é no modo basquete Que é quando você Marca um gol Sem bater A bola no aro É Então você consegue Um status em jogo Ele é apenas Para o modo basquete E os outros Dois status novos É o high five E o low five Vou mostrar aqui pra vocês Junto com o Nescau Em partida Pra vocês ver Como que é Bora lá Ó galera Seguinte O Nescau já tá aqui Na partida E basicamente A gente vai testar aqui Uma coisa Eu acho Que aqui nas opções Vocês tem que deixar Em interface É Cadê 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 Aqui ó É Notificações de partida Todas Pra aparecer Slow five Ou É High five É High five Eu acho que seria Toque aqui Mas eu não sei se é em português Mas ó Vou fazer aqui o gol Deixar ela indo lá E vou dar um bump aqui No Nescau Assim que ela entrar Ó Entrou Bumpei Ó Apareceu ali ó Em cima Vocês viram No canto direito Não apareceu no meio da tela Mas apareceu No canto direito superior O ícone do High five O high five é quando você marca um gol Em seguida Na hora da comemoração Você bampa O seu Amiguinho Ó Se eu não marcar o gol Não acontece nada ó Literalmente nada Mas se eu marco o gol E dou o bumpzinho Nele Aparece E temos o low five Que é a mesma coisa Só que você faz isso com o inimigo Que é mais legal Que o adversário Ó gente A gente teve um pequeno aqui Errinho O Nescau que acabou percebendo isso O high five Que é o toque aqui Basicamente é quando você Marca o gol E em seguida você encosta No seu amigo É Isso daqui Tipo no chão mesmo E eu tava falando que o low Era com É Você fazer isso com o inimigo Mas não É com o seu amigo mesmo Só que a diferença é que o low Você faz isso no ar Você não faz isso no chão Vocês vão ver ó O ícone vai ser até diferente lá Vamos marcar aqui o gol Ó Vamos lá a balinha entra Nossa tem muito fraco Ó Encostém de você Tá e não foi Beleza Eu acho que A gente tem que sair mais do chão Porque senão não vai contar Então eu acho que a gente tem que se bater Literalmente no ar O Nescau Vamos ter que fazer isso Em questão de Sei lá quantos segundos Ó Vamos Aê foi Ah foi um toque aqui de novo A gente não vai conseguir pegar esse Nescau É Tem que ser muito rápido Literalmente Mas beleza galera Acho que vocês conseguiriam entender aí Mas é assim que vocês pegam O low five É o toque aqui Só aqui no ar Só mostrando aqui do basquete Galera Vocês tem que fazer um gol Sem a bola bater no aro Nesse caso Mais ou menos assim Joguei lá Ó Entrou direto E o status não apareceu Não sei por que Deveria ter aparecido Mas Eu acho que também não pode bater na parede Nesse caso Deixa eu esperar aqui Eu vou tentar É vai bater na parede Não Não bateu na parede Ah Agora foi ó O iconezinho ali do No lado direito Então ó O O status novo aqui Do modo basquete Que é esse Switch Go É Não pode bater no ar Nem na parede Pra contar Senão não vai funcionar E bom galera Só pra finalizar aqui o vídeo É A tag aqui da Season 11 Já foi entregue No caso já está aqui Bonitinha E Sobre o Rocket PS4 Vai ser lançado Amanhã Às 14 horas Aqui no Brasil E acho que Às 16 Ou 17 horas Em Portugal Eu não sei muito bem A diferença de horas Que está entre aqui O Brasil Portugal No momento Então desculpa Mas acho que é mais ou menos Esse horário Acho que é às 17 horas Se não me engano E aí vai lançar o Rocket PS4 Que vai custar 10k E eu vou trazer aqui um vídeo Pra vocês amanhã Mostrando aí Tudo do Rocket PS4 Os itens E tudo mais E além disso Tivemos aí Correções de bugs Coloquei aí na tela Nesse momento Pra vocês ver Os bugs Que foram corrigidos Então Bom É basicamente isso Galera As novidades Muito obrigado a todos Valeu Falei Fui É nóis Oh yeah